E aí o enigma do Oriente Fala pessoal olá eu sou Igor Silva esse é o canal Enigma do Oriente tudo bem com vocês é um prazer estar aqui mais uma vez tá e hoje o nosso tema é essa pessoa vai pensar em mim vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você pessoal somos do canal Enigma do Oriente temos muita gratidão de estar aqui com vocês mais um dia tá bom quero agradecer a todos os como todas as pessoas que estão deixando os comentários eu leio todos os comentários até os mais insanos e tem gente que é meio doida tem gente que vira a gente fala mas ele não voltou se ele não voltou porque a energia não é para você você não combinou com você porque a energia não é para você gente por isso que eu sempre aviso é uma tiragem com várias energias se não serviu para você vai para o outro montinho ou faça uma consulta particular simples assim entendeu seja inteligente adapte a situação atenção tá bom pessoal e seja positivo também né gente quanto mais a gente vibra o positivo a gente atrai as coisas boas tô cansado de falar a mesma coisa mas tem gente que realmente é insana entendeu claro que graças a Deus os dias são a é a melhoria das pessoas que age dessa forma que a maioria tem além do respeito que isso também se trata de respeito tem uma compreensão melhor dos fatos entendeu pessoal até porque eu estou aqui fazendo uma caridade bom sem mais delongas vamos ver o nosso tema de hoje se essa pessoa vai pensar em você somos do canal Enigma do Oriente como já falei eu sou Igor Silva temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta tá pessoal opção um pai Xangô opção dois Santo Antônio representando os Exus opção três pai algum e a opção quatro o balu ae São Lázaro tá pessoal se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje se você não conseguiu fazer a sua escolha deu uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso lembrando a vocês opção um e dois são para pessoas que já tiveram algum relacionamento sério com essa pessoa opção três e quatro são para pessoas que têm uma amizade com essa pessoa ou uma pessoa nova que você está conhecendo tá bom mas dependente disso é uma pessoa que você nunca teve nada vamos para a opção número um pai Xangô vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá para que possamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar né pessoal vamos ver se ela vai pensar em você e como ela vai pensar já de antemão deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho e vamos fazer nossa corrente a aumentar assim como já está sendo feito tá bom quero lembrar vocês do nosso Instagram que é o enigma do Oriente vai lá no Instagram Instagram bombando em pessoal e também lembrar vocês da nossa promoção aonde na próxima segunda-feira eu vou dar uma consulta para todas as pessoas que estão anotando os vídeos de segunda-feira agora para cá entendeu gente já tem a segunda-feira de domingo para cá e já foram já foram para o aí deixe-me ver aqui duas palavras secretas é você não tá olhando o vídeo todo tá vendo tá perdendo quem anotou tá e me vou falar mandar um WhatsApp para mim no domingo é de domingo a domingo falando para mim as palavras completa tudo que eu estou falando nos vídeos ainda vou dar uma olhe para vocês a primeira palavra foi é feliz aniversário entendeu a primeira ontem eu dei mais uma e hoje já vai ter outra e assim por diante tá pessoal até o próximo domingo tá bom você vai mandar mensagem na segunda-feira de manhã e vai sair o que eu estar aqui na segunda-feira de manhã entendeu para quem ganhar é bom vamos lá basta você completar tudinho que eu estou falando opção um pai chegou se essa pessoa vai pensar em você gente e essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar traz energia da pessoa para cá por favor mentaliza essa pessoa que é o mais importante e como ela vai pensar em você aqui do montinho número um pai xangô se essa pessoa vai pensar em você vai sim porque essa pessoa tem muito amor por você a pessoa gosta de você só que primeira pessoa pensa primeiro nela tá é uma pessoa totalmente egoísta onde ela está sempre em primeiro mas a pessoa pensa em você sim tem sentimentos por você e essa pessoa ela pensa assim vim até você trazer uma notícia mandar uma mensagem tá bom é uma pessoa que pode ser mais jovem na idade ou nos pensamentos tá gente mas essa pessoa que o importante é que ela quer uma renovação com você tá bom e ela vai te trazer algum tipo de notícia fresca só que essa pessoa também é muito imatura tá gente mas você vai ter uma mensagem dessa pessoa porque ela te deseja muito tem uma atração é muito forte aqui tá gente essa pessoa uma pessoa orgulhosa mas vai passar por cima do orgulho esse é o pensamento dela no dia de hoje devia ofertar amor para você porque tem muito desejo e essa pessoa aqui ela vai se movimentar ela já está pensando gente tá ela não vai desistir de você eu vejo que no momento ela está sobrecarregada com algum outro tipo de coisa que está fazendo porém você está no pensamento dessa pessoa porque ela tem a pretensão de concretizar uma família por você tá essa outra coisa que ela está fazendo na área financeira onde ela tá buscando uma estabilidade para trazer o melhor ela já está projetando tá projetando em te procurar ela está pensando em uma reconciliação com você entendeu ela está pensando em te dar uma base para quem não está separado dessa pessoa essa pessoa pretende te valorizar ainda mais tá gente é uma pessoa que sabe que era bastante mas eu vejo ela querendo concretizar essa família com você aonde vocês vão ter uma estabilidade maior tá e e também mais amor uma pessoa pretende trazer mais harmonia nessa relação de vocês tá ela quer uma reconciliação de vez com você também e essa pessoa aqui ó o casal rei de copas e rainha de copas realmente te ama bastante é uma pessoa que vai ser mais atenciosa com você vai te proteger mais essa pessoa uma pessoa que ela já projeta muitas coisas para vocês dois novamente tá bom não vai desistir de você tão fácil é uma pessoa que tem paixão por você está sofrendo longe de você é uma pessoa que o melhor por vir para vocês dois ainda vocês vão vivenciar juntos tem muita coisa ainda para ser vivida entre vocês essa pessoa pensa muito em ter um encontro íntimo com você novamente é uma pessoa que vai te mandar mensagem para fazer algum tipo de convite com rapidez ela vai se comunicar com você porque tem muito apego para quem está separado esse distanciamento não vai se manter essa pessoa realmente vai voltar para sua vida para quem está juntos essa pessoa está cada vez mais apegada a você tá e no dia de hoje ela pensou em você com uma energia muito boa uma energia de amor uma energia de valorização embora essa pessoa tem a mania de querer tudo do jeito dela tá mas ela já está começando a ver que ela tem que realmente mudar isso se ela quiser se dar bem com você novamente ou permanecer nesse clima bom que vocês estão aí para alguma das pessoas tá bom lembrando se não combinou com a sua energia aqui ó faça uma consulta particular o whatsapp 2199 703 7548 tá bom o whatsapp tá sempre na descrição do vídeo dá para quem não consegue anotar o recado do universo para opção 1 do país xangô qual recadinho do universo para você é ame-se primeiro a medida que você tem amor próprio você a contagia mais ainda o seu parceiro a outra pessoa porque a medida que você se ama você complementa mais o outro é tipo assim gente se você não tem como se você não se amar não tem como você amar ninguém tá a gente fala eu te amo com muita facilidade mas se você não demonstra amor por você se você não se cuida você não vai conseguir amar ninguém não adianta é a história tá bom e o universo pede para você manter a mente aberta tá só uma gêmea pode ser um pouco diferente de você não necessariamente a pessoa vai combinar em tudo com você para que ela seja a pessoa da sua vida só uma gêmea e essa essa tiragem do número 1 o universo fala para você o seguinte sua vida amorosa está acendendo um nível mais alto de compromisso como eu falei essa pessoa pretende ter um compromisso com você ainda mais forte as cartas se cumprimentam mas se você achar que não combinou com a sua realidade participa da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessário sem necessidade de marcar horário tá pessoal exatamente isso a palavra do dia de hoje pessoal a palavra do dia de hoje a palavra do dia de hoje só um minutinho vamos dar a palavra do dia de hoje é tá vendo o vídeo isso a palavra do sorteio vai ser essa aqui agora que eu vou revelar pra vocês tá nós estamos montando uma frase não nós estamos montando uma palavra né pessoal são várias palavras em uma onde você vai me falar tudo que eu falei olha eu ainda vou colaborar com vocês vamos lá no domingo dia 7 que começou eu falei feliz aniversário Igor tá bom notaram isso pessoal essas foram as palavras que eu falei feliz aniversário Igor tá bom a palavra de ontem vocês já notaram a palavra de ontem foi Igor certo no domingo foi feliz aniversário e a palavra de hoje vou falar pra vocês agora pessoal silva é a palavra de hoje é silva tá então anota aí anota não perca a palavra de hoje é silva até o domingo eu vou falar várias palavras pessoal quem completar o que eu falei vai ganhar uma consulta tá bom simples assim tá bem fácil pra vocês não está então vamos dar continuidade lembrando a vocês também da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar horário tá bom pessoal é um valor simbólico participe dessa promoção vamos para a opção 2 opção de santo antônio para quem já teve alguma coisa com essa pessoa ele ou ela vai pensar em mim hoje gente vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar você só tem que mentalizar a pessoa mais nada tá simples assim eu quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal vocês são demais pessoal o canal enigma do oriente já dei a palavra de hoje pode ser que até o final do vídeo tem outra então portanto assista o vídeo todinho se sair vai perder vamos ver aqui a opção de santo antônio representando o povo de rua os exus tá se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar traz energia dessa pessoa para cá por favor mentaliza quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos nos grupos do whatsapp no facebook já vi algumas pessoas lá para você que está compartilhando logo logo eu vou te dar uma vou te dar um presente também tá eu observo tudo vamos para a opção número 2 a opção de santo antônio se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje mentaliza a pessoa por favor e como ela vai pensar pessoal aqui o montinho 2 para quem já teve alguma coisa com essa pessoa tá entenda a tiragem vamos lá para você que escolheu o montinho número 2 aqui o montinho de santo antônio representando os exus gente se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar pessoal essa pessoa vai pensar sim ela vai pensar ela vai pensar em se comunicar com você vai pensar em se movimentar na sua direção sabe porquê que essa pessoa tem ciúme de você essa pessoa te vigia uma pessoa muito apaixonada por você ela quer saber tudo que você está fazendo tá é uma pessoa que ela busca um equilíbrio tá uma solidez em relação a você o desejo dessa pessoa que é fazer as coisas diferentes tá essa pessoa vai querer uma segunda chance com você aqui também vocês estão separados e essa pessoa vai se permitir fazer uma mudança tá gente é uma pessoa que a ficha dela caiu o amor que ela tem por você vem crescendo tá é uma pessoa que ela quer superar os obstáculos para estar com você ontem eu falei uma coisa parecida numa tiragem aí teve uma pessoa que foi lá no comentário e falou se tá sofrendo por que não tá comigo olha não é porque a pessoa está com alguém que ela não está sofrendo ela pode não estar com você mas ela pode estar com uma outra pessoa assim mas ela pode estar sofrendo você não tá no coração da pessoa entendeu de repente é por isso que você tá sozinho porque você só pensa em si compreende não estou defendendo ninguém aqui não mas pra gente entender o ser humano a gente tem que se colocar no lugar dele se saiu nas cartas aqui que a pessoa está sofrendo por você é porque ela está sofrendo mas enfim vamos voltar a tiragem aqui essa pessoa aqui tem amor por você gosta de você o que ela sente está crescendo tá é um sentimento que vem crescendo a pessoa está acordando pra vida dela tá pessoal ela está acordando tá sentindo a sua falta essa pessoa ela ela quer te dar atenção ela quer te dar um carinho ela quer renovar a vida ao seu lado essa pessoa que entende que depois que te perdeu as coisas ficaram muito diferentes pra quem está afastado essa pessoa vai voltar dos caminhos pra quem não está afastado as coisas esfriaram as coisas vão voltar a esquentar por quê essa pessoa te ama gente saiu a carta do reencontro a carta do final feliz no amor a carta da plenitude que é o 10 de copas tá essa pessoa tem muito amor por você você é tudo na vida dessa pessoa tá como ela vai agir ela pensou em você com muito amor com muito carinho com muito desejo querendo renovar as coisas complementando aqui essa pessoa aqui gente ela vai trazer uma notícia para você de uma mudança inesperada vai ter um reviravolta nessa situação aqui se você não está com essa pessoa é por pouco tempo logo logo vocês vão iniciar um novo ciclo tá gente esse ciclo aí ruim que aconteceu entre vocês vai melhorar ele vai finalizar e vocês vão renascer você junto com essa pessoa é uma pessoa que ela volta para sua vida totalmente diferente três cartas de cavaleiros aqui gente três cartas muito forte falando de amor falando de que essa pessoa quer você tá e eu falo para você da seguinte forma essa pessoa aqui gosta de você tem amor por você e aqui provavelmente uma relação kármica de vocês tá gente aqui existe amor verdadeiro tá bom mas lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o vinte e um nove nove sete zero três sete cinco quatro oito essa pessoa que pensou em você numa energia de reconciliação uma energia de consertar as coisas tem um arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você e agora ela quer realmente acertar isso tá bom e o universo fala para você o seguinte amor verdadeiro existe romance de uma vida aqui você já conhece o seu parceiro romântico que você tanto procura o universo tá dizendo que essa pessoa e grande amor vale a pena o esforço vale a pena você dar a segunda chance recado do universo bem claro aqui para vocês né pessoal aí cabe você a colocar na sua realidade mas se mesmo assim você achar que não combinou tá faça uma consulta particular participa da promoção de respondo cinco perguntas tá se você não consegue pagar uma consulta completa aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação e se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar gente participa da promoção aí tá onde domingo eu vou falar a última palavra secreta que você pode ganhar uma consulta de 30 minutos é só assistir os vídeos de domingo pra cá que no meio dos vídeos eu estou falando palavras aonde você vai juntar essas palavras e na segunda-feira de manhã vai chamar no whatsapp a primeira pessoa que me falar tudo que eu falei nos vídeos durante a semana vai ganhar a consulta tá pessoal não é sorteio a primeira pessoa vai ganhar vamos lá pessoal montinho número 3 pra você que nunca teve nada com essa pessoa se ela vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar traz energia dessa pessoa para cá por favor pessoal mentaliza essa pessoa somos do canal enigma do oriente e eu sou higo silva recado do universo mentaliza essa pessoa que você gosta aí tá obrigado por você que compartilha nossos vídeos tá pessoal muito obrigado por você que acredita no nosso canal ontem foi um dia que eu atendi várias pessoas maravilhosas minha advogada poderosa lá de são paulo é muita gente legal participando do nosso canal acredite nos seus sonhos acredite nos seus sonhos gente você também é capaz de mudar sua vida opção 3 opção para você que nunca nunca teve nada com essa pessoa se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar pessoal essa pessoa aqui é uma pessoa que você tem realmente uma amizade com ela é uma pessoa que ela gosta do seu carinho da sua atenção pensamento dela hoje em relação a você a gente está pensando com muito carinho você tá você representa para essa pessoa a renovação da vida olha que lindo vocês têm um equilíbrio muito forte e parece que você já conhece essa pessoa de outra vida sabe por quê provavelmente é um relacionamento cármico você está reencontrando essa pessoa essa pessoa vai ter uma conversa franca com você aonde pode conduzir isso a um relacionamento essa pessoa já pensa em ter essa conversa com você tá essa pessoa que é uma pessoa que eu vejo ela querendo ter uma estabilidade uma harmonia com você você essa pessoa vão viver bons momentos tá aqui tá muito está muito claro que você essa pessoa vão viver grandes bons momentos aí grandes e bons momentos em vez de uma pessoa equilibrada é uma pessoa um pouco geniosa mas é uma pessoa maravilhosa ciumenta é uma amiga ciumenta mas também é uma pessoa maravilhosa gente uma pessoa que quando ama ama de verdade e você está despertando amor nessa pessoa tá só que quando essa pessoa tem alguém é só dela é uma pessoa ciumenta é uma pessoa que ela age no racional também e quando ela vira ela vira do avesso tá mas é uma pessoa muito atenciosa é uma pessoa que quer um sentido novo na vida você e ela tem uma conexão muito forte essa pessoa pensa demais em você e ela está pensando já em se envolver com você e hoje ela vai pensar assim referente a você é uma pessoa que ela tem alguns bloqueios alguns medos porque passou por uma situação um pouco ruim em outro relacionamento mas você vai ajudar essa pessoa a superar esses bloqueios por que que eu falo isso gente porque aqui está muito forte a energia de segurança e estabilidade afetiva que você passa para essa pessoa com isso você passa uma confiança total nessa pessoa por isso que eu falo que a relação de vocês é uma relação sólida tá essa pessoa ela já vê isso e com isso você passa a confiança para ela e ela hoje está pensando muito nisso a forma que você complementa ela entendeu essa pessoa tem algum tipo de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter te falado ou até por um afastamento mas eu vejo que para quem está afastado essa pessoa volta a falar com você essa pessoa está se libertando dos medos tá das situações que ela passou só que ela volta a falar com você para quem está junto ela vai se jogar não vai pensar duas vezes até porque você dá muita segurança para essa pessoa continua do jeitinho que você está aí que essa pessoa está encantada qual o recado do universo para essa situação? amor verdadeiro gente essa pessoa pode ser seu grande amor faça um esforço, vale a pena fique otimista sobre a sua vida amorosa essa pessoa pode ser a pessoa que você tanto estava esperando mas aquela velha história que eu sempre falo se você achar que não combina com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2199-703-7548 está sempre na descrição dos vídeos tá pessoal essa pessoa aí essa sua amiga aí vai ter um romance com você acredito eu e as cartas também acredita tanto que isso é ele bom pessoal obrigado ao pessoal de Portugal pessoal da Alemanha da França Cabo Frio Ceará Salvador Duque de Caxias Nilópolis Baixada Fluminense aqui obrigado por estar participando dos nossos vídeos pessoal pessoal da opção de Obalô aí opção número 4 se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar lembrando que a opção número 4 também é minha eu também escolhi a opção número 4 pessoal tá gostando? já deixou seu like? já se inscreveu? tem gente que escolhe o vídeo e esquece de dar o like dê o seu like aí participe do canal que aí você ajuda o canal crescer e o canal crescendo quem ganha somos todos nós tá bom? bom opção número 4 opção do Omolú São Lázaro se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar gente mentaliza essa pessoa por favor traz energia dessa pessoa pra cá somos do canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão 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 vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar você só tem que pensar nesse ser humano trazer energia dele pra cá que o resto eu faço tá gostando do canal? você que é novo? você que é nova no canal? obrigado por estar aqui tá? gratidão muito obrigado por você fazer parte aí da nossa rede Enigma do Oriente estamos também lá no Instagram o Instagram se chama Enigma do Oriente vai lá dá uma olhadinha lá no Instagram pessoal do número 4 inclusive eu, Igor Silva vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar pessoal pessoal essa pessoa vai pensar em você hoje com uma energia de muita inocência uma energia de de renascimento de alegria uma energia de contagi eita uma energia de de contagiante tá pessoal? uma energia aonde essa pessoa ela age com você de uma forma totalmente honesta tá pessoal? é uma pessoa que está tendo amor sim por você lembrando opção 4 é para quem nunca teve nada tá? essa pessoa já está tendo amor por você está florescendo uma paixão essa pessoa já pensa em ter uma integração com você gente você completa essa pessoa você representa tudo que essa pessoa sempre buscou na vida essa pessoa está muito feliz de ter te conhecido de fazer parte da sua história tá? e ela sabe que você sente o mesmo por ela por quê? você já tem uma conexão com essa pessoa e hoje ela está pensando nessa conexão que vocês têm a conexão de vocês não é só de uma amizade vocês se encaixam perfeitamente em muitas coisas e hoje ela está pensando em você com essa energia ela está fazendo um uma auto reflexão da vida dela aonde ela está entendendo que você já é uma pessoa especial para ela então ela está procurando entender o que ela vem sentindo por você tá? como ela vai agir? como ela está pensando? você está ajudando essa pessoa a conseguir superar uma coisa que foi muito frustrante para ela entendeu? você vem orientando você vem ajudando você vem dando caminho para essa pessoa e a sua luz a sua inteligência você é um auxílio muito importante para essa pessoa você com a sua criatividade você está fazendo essa pessoa entender a melhor maneira de viver aonde essa pessoa por causa de você resolveu viver a vida dela e esqueceu os sofrimentos que tem no passado então você está sendo uma pessoa muito importante na vida dessa pessoa porque você está mostrando essa pessoa que é ficar sofrendo ficar triste se sentir o pior ser humano do mundo ficar negativa ou negativo não vale a pena então com isso essa pessoa se encanta com você cada vez mais tá gente você realmente tem um papel fundamental na vida dessa pessoa você está cumprindo sua missão com essa pessoa e você também está conquistando o coração desse ser amado esse ser humano aqui nunca conheceu ninguém que chegasse aos seus pés ninguém que tivesse a metade do seu brilho tá bom? bom se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular WhatsApp você já sabe é o 2199-703-7548 participa da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp recado do universo para a opção número 4 aqui tá do senhor Umulu expresse seu amor vá em frente faça um gesto romântico para essa pessoa sua vida amorosa está acendendo um nível mais alto de compromisso vocês tem tudo para ficar junto tá? você merece amor porque você é uma pessoa amável então você meu consulente você minhas enigmáticas minhas corujetes presta atenção essa pessoa é uma pessoa que vê o seu encanto e está vendo o seu melhor lado então acredite na sua capacidade você já está envolvendo essa pessoa e essa pessoa é uma pessoa maravilhosa para estar do seu lado se você gostou deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no canal um beijo